Eu sou Henrique Moraes, eu tenho 42 anos, eu tenho uma formação muito diferente da minha área de atuação. Eu sou bacharel em Direito, tenho MBA em Marketing e estou indo para a Humber College estudar decoração de interiores justamente por causa da minha área de atuação hoje, que é audiovisual. No caso do Henrique, que é uma pessoa extremamente qualificada, existia uma possibilidade muito grande de programas para ele. Então é legal porque a ONU tem toda a expertise para poder encontrar qual é o melhor programa que vai auxiliar o Henrique também no mercado de trabalho e crescer profissionalmente no Canadá. Eu sempre fui muito intenso na vida e encontrei nessa empresa gente também muito apaixonada pelo que faz. Então, ao invés desse modelo de tirador de pedido, eu encontrei gente que traz a solução para você. Então, lá eu tive uma orientação de carreira e aí disseram, não, você não vai fazer um curso de um ano, você vai fazer um curso de dois anos. Esse curso vai complementar a sua área, mas também abre mercado de trabalho em outras áreas. Foi fantástico. É muito legal poder realizar sonhos para dar espaço a novos sonhos. Então, acho que são duas coisas, que as pessoas não se acomodem e que, de fato, os sonhos se realizam.